Bom dia. Domingo é dia de manifestações políticas nos dois principais países da América do Sul. No Brasil, em várias capitais, e em Buenos Aires, a capital da Argentina. Buenos Aires é a posse do novo presidente, Javier Milley. Vai estar lá o ex-presidente do Brasil e governadores como Tarcísio de São Paulo, Caiado de Goiás, Jorginho Melo de Santa Catarina. E, lamentavelmente, não vai estar presente o presidente do Brasil, do principal país do Mercosul, que tem a Argentina como seu principal parceiro comercial na área. No mundo, a Argentina é o terceiro parceiro comercial, com muitos interesses com o país. É um voo rápido de Brasília. Não é um voo tão longe como ir a Dubai, por exemplo. Vai em três horas e meia, por aí, no máximo. Está em Buenos Aires, está em Essença. E pode voltar no mesmo dia. Vai lá, mostra a presença, mas no lugar dele está indo o ministro de Relações Exteriores, que vai ser uma representação, digamos, menor. Nem mesmo vai o vice-presidente Alckmin. Dizem que é o temor de vaias, Enquanto Bolsonaro seria ovacionado, seria saudado pela multidão, que, claro, de partidários de Milley, que é muito parecido com Bolsonaro e muito diferente de Lula. Mas, enfim, seria uma oportunidade de demonstrar grandeza mais. Outra oportunidade que está aí oferecida, cavalo e encilhado, que não passa duas vezes, é a questão da Guiana com a Venezuela, ou a Venezuela com a Guiana. É o que tem mais possibilidades de demover Maduro. Imagina, eu vou contar uma história para vocês, de dezembro de 2002, na Casa Branca. Lula, recém-eleito, presidente eleito, foi lá conversar com Bush. Bush confidenciou que ia invadir o Iraque e pediu que Lula não se metesse, mas que ele não se meteria na Venezuela e que Lula cuidasse de Chávez. Quer dizer, o próprio presidente dos Estados Unidos pôs nas mãos de Lula essa responsabilidade, que agora é muito maior, porque ele é um defensor de Chávez. E Chávez deve muito a ele. Então, ele tem poder de demover Chávez. E tem o dever também, porque é a responsabilidade do Brasil, evitar uma guerra. Não dá para a gente imaginar o tamanho de uma guerra que vai literalmente envolver um Estado brasileiro. Roraima. Não dessa teoria da passagem aí, que eu não acredito, porque afinal, são 500 quilômetros de fronteira terrestre, fronteira seca, entre Venezuela e Guiana. Ali naquela pontinha está o Monte Roraima. Claro, ali não. Mas do Monte Roraima até o oceano, há 500 quilômetros de fronteira terrestre. Bom, mas enfim, grande oportunidade de Lula de aparecer como pacificador. Mas, pelo jeito, a pacificação vai vir dos Estados Unidos, que já estão fazendo manobras no território guiano, avisando, dissuadindo Maduro, que está imitando o ditador, um ditador anterior, o Marcos Pérez Jiménez. Eu lembro dele. Em 1958, ele anunciou exatamente como Maduro que ia invadir a Guiana para recuperar esse equibu. E foi deposto por causa disso. Não quiseram guerra. Os militares não quiseram guerra lá na Venezuela. E depuseram. Aliás, outro ditador, o Galtieri, que inventou uma guerra com a Inglaterra, invadindo as Malvinas, ou Falkland, foi derrotado e foi deposto e acabou o ciclo militar na Argentina. Então, é um argumento que Lula pode usar para o Maduro. Aliás, o Chávez, em 2006, botou uma estrela a mais na bandeira da Venezuela representando esse equibu. E agora, o Maduro botou esse equibu no mapa da Venezuela. Na burocracia, está tudo pronto. Já está no mapa. Pois é. Enquanto isso, aqui no Brasil, só para registrar, o Brasil está maluco. A agência oficial brasileira entrevistando um pesquisador disse, quanto mais preso tiver, mais crime tem. não dá para entender. E aí a gente vê o sujeito que assassinou a Argentina lá em Búzios, estava com 15 anos de condenação por estupro, roubo, já tinha seis passagens na polícia e estava solto. Ele foi para o regime fechado e depois para o semiaberto. Que beleza. é o Brasil. E aí se queixa quando as pessoas se armam para se proteger. Porque é todo dia invasão de terra, invasão de prédio, quebra, quebra. O sujeito quer se vingar, joga pedra, quebra o bar, quebra a loja. O país está ficando sem lei. O Estado não está cumprindo o seu papel. E não é o Estado, não. O Estado é uma abstração. São os agentes do Estado. De Brasília, Alexandre Garcia.